Verão, calor, tudo isso também é sinônimo de infestação de escorpiões. Nesta época do ano, a quantidade de picada sempre aumenta e o número de acidentes com o inseto vem crescendo. No ano passado, foram registrados 1.500 casos a mais que 2016. A população deve ficar atenta ao lixo e a entulhos. Vale também acionar a Secretaria de Saúde quando há muitos escorpiões em terrenos baldios, por exemplo. Se o acidente ocorrer, deve-se procurar uma unidade de saúde o quanto antes. Este é um dos nossos destaques e veja também. Ministério Público Estadual se reúne com o IML de Maceió para discutir a falta de médicos legistas. Secretaria de Estado da Saúde espalha pela capital tótens com preservativos. A CESAL também lançou um aplicativo que informa onde encontrar as camisinhas. E o frevo toma conta de Marechal Deodoro. Ensaios abertos com as fila harmônicas da cidade animam a população para o carnaval. O JD da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, está no ar. Boa tarde. A saga dos familiares que aguardam a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal continua. Buscando uma solução para o problema, que é a falta de efetivo, o Ministério Público convocou representantes do IML e do Governo do Estado para uma reunião que ocorre ainda hoje. O amigo de Dona Ângela faleceu na última quarta-feira na Barra de São Miguel. Desde então, o corpo está no IML e, segundo a comerciante, não havia sido liberado ainda, porque precisava da presença de um dos familiares e todos moram no Rio de Janeiro. Dona Ângela se queixou da burocracia. Os amigos dele, tudo esperando esse velório na Barra, já ficaram lá no lugar, no cemitério, esperando e nada de chegar, porque a gente só depende deles liberar. O caso da comerciante é uma exceção, porque está ligado a um procedimento rotineiro no Instituto Médico Legal de Maceió. Mas desde o início da semana, nós acompanhamos a demora na liberação dos corpos e a justificativa pelo atraso é a falta de efetivo. Hoje pela manhã, a movimentação parecia mais tranquila no local. No entanto, conversamos com pessoas que desde a terça-feira aguardam pela liberação de corpos. A situação preocupou o Ministério Público, que convocou representantes do IML e do Governo do Estado para uma reunião nesta sexta-feira. O corpo funcional encontra-se insatisfeito, seja por não ter pessoal suficiente para atender a demanda que está acontecendo lá no Instituto Médico Legal, quanto também a questão da remuneração, da carga horária. E tudo isso está gerando uma insatisfação e, consequentemente, essa amorosidade na prestação desse serviço por parte do Instituto Médico Legal de Alagoas. O diretor do Instituto Médico Legal afirmou que os peritos da unidade têm se esforçado para atender a demanda num prazo menor. Mas o ideal seria aumentar o quadro de funcionários. O efetivo está abaixo do número necessário, principalmente em que concerne aos técnicos forenses. E a gente veio apresentar isso para poder achar uma solução. Ou a convocação da reserva técnica, que seria o ideal, para poder a gente conseguir dar conta do volume que sempre existiu. Representando o Governo do Estado, o perito-geral disse que há um planejamento de convocação da reserva técnica, mas ainda não há prazo. Uma vez essas vagas sendo ampliadas por lei específica, eu tenho certeza que o governo de Alagoas vai chamar a reserva técnica para assinar esse problema muito sensível que está com a sociedade alagoana. Tem que resolver essa situação quanto antes. Uma agência do Banco do Brasil foi explodida na madrugada desta sexta-feira na cidade de Teotônio Vilela. Cerca de dez homens armados em dois carros invadiram a agência. Durante a ação, foram disparados vários tiros, o que causou pânico à população. O impacto da explosão danificou casas e estabelecimentos vizinhos, mas ninguém ficou ferido. De acordo com policiais, o bando não conseguiu abrir o cofre em nenhum dos caixas eletrônicos. A quadrilha fugiu com um refém, um vigilante noturno que foi libertado perto do município de Campo Alegre. A polícia não prendeu ninguém e não tem pistas sobre a identidade dos suspeitos. A Secretaria de Estado da Saúde registrou um aumento de 1.500 casos de picadas de escorpião no ano passado em relação a 2016. E é no verão que esse número aumenta. Na casa do seu Júlio, todos os ralos têm telas. Venenos para baratas e formigas. O ambiente é limpo com frequência, mas não tem jeito. De inverno a verão, a família dele sofre com os escorpiões. A minha mãe é uma vítima, o meu irmão também, ele foi vítima também, no caso da minha família em si. E outros vizinhos aqui também, muitos já foram picados, inclusive. Ele mora na Jatiuca e no bairro é comum terrenos baldios e casas abandonadas. Estes locais contribuem para a proliferação deles. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2017, foram 8.839 registros de acidentes com os animais venenosos. De acordo com este infectologista, o clima quente do estado facilita a reprodução da espécie. E por isso, o número de casos é ainda maior durante o verão. Os escorpiões encontram muitos lugares para se esconder nas nossas casas. A gente tem muito buraco de tijolo, fresta de azulejo, a gente tem fossa, tem caixa de gordura da cozinha. Não tem muitos lugares para ele se esconder. Resto de material de construção, tudo isso são locais que o escorpião gosta de se esconder. E de lá ele sai para caçar pequenos insetos, principalmente baratas. E é dessa maneira que muitas vezes eles ficam infestando nas nossas casas. Ele explica que manter os ralos e fossas bem tampados, evitar acúmulo de entulhos e espantar as baratas, principal alimento dos bichos, minimiza a aparição deles. O médico reforça que nem todo veneno é adequado para matar os escorpiões. É preciso chamar dedetizadores. Aqui em Maceió, seu Júlio chamou os agentes públicos, mas não resolveram o problema. Eu tenho contato com a Vigilância Sanitária e também com o pessoal que trabalha nessa área aqui no tabuleiro. E eles mandaram a equipe vir aqui, inclusive aqui para o bairro também. E no caso foi feito todo o trabalho, mas não adianta. Mas se todas as providências forem tomadas e eles aparecerem ou alguém da sua casa for picado pelo escorpião, a recomendação é procurar atendimento médico imediato. A grande maioria dos acidentes escorpiônicos cursa de forma leve, o paciente tem apenas dor local e não passa disso. Mas alguns pacientes, principalmente crianças pequenas, pacientes idosos e pacientes que têm pressão alta ou que têm doença do coração, esses são os pacientes que têm risco aumentado de fazer forma grave. E a forma grave do acidente escorpiônico é muito grave. Pode inclusive matar a pessoa em questão de horas. É um perigo. E o projeto aqui tem camisinha da Secretaria Estadual da Saúde, já está nas ruas de Maceió e Arapiraca. O objetivo é facilitar o acesso da população aos preservativos e diminuir os números de casos de doenças sexualmente transmissíveis em todo o estado. Eles estão espalhados por pontos de grande movimentação em Maceió e Arapiraca. A proposta da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas com a implantação dos tótens com camisinhas é justamente estar mais perto da população e facilitar o acesso ao preservativo, evitando o avanço nos registros de doenças sexualmente transmissíveis. A ideia é facilitar o acesso, é deixar preservativos em quantidade suficiente para atender a população que circula naquele local e que a pessoa pegue o preservativo livremente, sem constrangimento. Em 2017, a CESAL registrou 791 testes de HIV positivo. Em comparação com 2016, quando houve 680 registros, o aumento foi de 16%. Também teve aumento de casos de outras DSTs. De fato, a gente teve aumento do número de diagnósticos, notificações, 2016, 2017, principalmente, em relação a 2015, 2014. É fácil achar os tótens, viu? Por exemplo, você vai no JADeste Shopping, localizado no bairro de Mangabeiras, resolver alguma pendência. E tem tótens com camisinha de graça lá. Vai viajar? No terminal rodoviário de Maceió, também tem tótens lotado de preservativos. Seu Edivaldo garantia as camisinhas do próximo mês e aprovou a iniciativa da CESAL. Para ele, aproximou mais a população. Se cada estado, se cada cidade, quando eu fizesse essa iniciativa aqui, seria melhor. Quer localizar com maior facilidade todos os pontos onde tem tótens implantado e achar um mais perto de você? É só baixar o aplicativo Aqui Tem Camisinha. Além da localização dos tótens, tem orientações de prevenção. Basta o usuário acessar o aplicativo e já vai ser traçada a rota, por georreferenciamento, para o local mais próximo onde tem preservativo. E todas as unidades de saúde, todos os pontos de dispensação de preservativo estão sendo cadastrados. A seguir, muito frevo em Marechal Deodoro, os ensaios abertos com as pilarmônicas, animam a cidade para o carnaval. E as dicas da nossa virada cultural. Volto já! Música Música